Olá, turma! Bem-vindos aqui a mais um dia de nossas aulas, né? Bom, turminha, hoje nós vamos sair para a nossa aula de língua portuguesa, nossa segunda aula da semana, em que a gente já teve na nossa primeira aula uma revisão para que vocês possam realizar o conteúdo. Mas hoje, nessa segunda aula da semana, nós vamos conhecer um conteúdo novo, tá certo? Espero que vocês possam aí aproveitar e assistir essa aula e conseguir realizar as atividades para que não fiquem pendentes, né? Porque sempre a gente faz uma semana de revisões e conteúdos e na outra semana a gente passa já fazendo a correção desse conteúdo abordado aqui, né? Hoje nós vamos conhecer, pessoal, os sinais de pontuação e tipos de frase, tá? Está no livrinho de vocês aí, na página 98, esse conteúdo, tá certo? Livro de língua portuguesa, na página 98. Então, nós vamos conhecer esses sinais da pontuação e tipos de frase, né? E vem dizendo o seguinte, Para nos comunicar com alguém por meio da fala, contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressar bem, como entonação e gestos. Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Eles assinam as pausas e a entonação na leitura e esclarecem o sentido da frase. Então, vamos lá conhecer cada nome, né? Cada figurinha que representa aí o nome e o que é que ele é, tá certo? Então, o primeiro sinal da pontuação. Estamos falando sobre os sinais, depois vamos falar sobre esse tipo de frase, tá? O primeiro sinal, pessoal, é a vírgula, que é representada por esse... Esse negocinho aí que vocês estão vendo, essa imagenzinha, esse íconezinho. E a vírgula, ela é utilizada para separar elementos de uma frase. Vamos conhecer? Olha, Maria gosta de comer bolo de chocolate, tomar suco de morango e sanduíche misto. Eu separei o chocolate do suco de morango. Quando eu coloquei sanduíche, eu já coloquei E, né? A vogal E, ligando os nomes. Mas aqui, antes de tomar suco, eu tive que colocar uma vírgula, porque eu não posso dizer essa frase desse tamanho de uma vez só. Tenho que dar uma pausazinha. Essa pausa é usada a vírgula, certo? Então, ó, exemplo de uma frase com o uso da vírgula. Maria gosta de comer bolo de chocolate, tomar suco de morango e sanduíche misto, tá? Então, vamos lá. Para cada sinal, a tia Diana fez uma frase logo a seguir, certo? No ponto final. O ponto final é utilizado para indicar o final de uma frase ou de um texto. Vamos conhecer? Pedro foi ao futebol com o papai, ponto final. Só quis dizer que o Pedro foi com o papai dele jogar futebol, né? Então, Pedro foi ao futebol com o papai, ponto final. Nos dois pontos. Os dois pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração, tá? Geralmente, em texto, a gente tem esse sinal, tá? Vamos lá. Exemplo de frase com os dois pontos. Digamos que tem um texto e aí lá no texto diz o seguinte. O garoto disse. Você não está sozinho. É a fala que o garoto lá do texto falou, certo? Então, a gente tem que colocar esses dois pontinhos. Nas aspas, pessoal, que são essas figurinhas que vocês estão vendo. As aspas são utilizadas para indicar uma fala em um diálogo ou destacar palavra, expressão ou trecho de um outro autor. O que eu vou trazer aqui é o exemplo para indicar, né? Para expressar aí, destacar uma palavra a alguém. Exemplo, a aula do professor hoje foi irada. Irada é a palavra que eu destaquei para dizer o que foi a aula do professor. Então, eu coloquei entre aspas. O ponto de interrogação, ele é utilizado para indicar as frases que são perguntas. Toda vez que aparecer uma pergunta, um texto, uma frase ou numa questão, né? De um exercício, a gente vai sempre colocar o ponto de interrogação. Vamos lá, um exemplo. Olha, frase com o uso do ponto de interrogação. Como você está? Está perguntando como é que a pessoa está, né? É uma pergunta, então, é utilizado esse ponto. O ponto de exclamação, ele é utilizado para indicar as frases que expressam alegria, raiva, ordem, dor, surpresa. Vamos lá, conhecer. Mas que sol lindo. E a famosa frase que a tia Diana sempre fala, bem-vindos, tá? A tia Diana está, né? Se admirando de alguma coisa. Lá no sol lindo, a tia Diana está, né? Dizendo que o sol é belo, o sol é lindo, enfim. Estou me admirando do sol, né? E o traversão, por último, né? Ele é utilizado para indicar a fala de alguém, destacar palavras ou apresentar explicações. Por exemplo, lá naquela frase que o garoto disse, quando eu vou dizer a fala da pessoa, tem que colocar o traversão, né? O que o garoto disse? Você não está sozinho. Mas aqui também tem, ó. Então, a mãe diz, filho, vai com cuidado. Aí o menino responde à mãe. Sim, mamãe. Eu irei. Então, aqui, como é a fala do personagem, de um texto, de um conto, ou seja lá, de uma historinha, quando vai... o momento da fala do personagem, a gente tem que colocar o traversão, certo? Pronto, pessoal. Então, eu conheci aí todos os pontos, né? Todos os sinais da pontuação. Agora vocês vão conhecer aí os tipos de frase. Mas o que é frase? Frase são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Não é pela metade. É alguma coisa que eu quero dizer que você entenda. Exemplo. Silêncio. É só uma palavra. Mas eu já quis dizer alguma coisa com isso daí. Já teve um sentido. Eu amo você. Também teve um sentido. Então, as frases, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Afirmativas é quando declara alguma coisa afirmativamente. Quando eu estou afirmando, deixando com certeza aquilo. Por exemplo, Paulo é um garoto alto e forte. Eu estou afirmando que ele é forte e alto, certo? Então, ela é uma frase afirmativa. Nós temos também as frases negativas. Que declara alguma coisa negativamente. Sempre acompanhada do não. Quando estou negando algo. Exemplo. Não gosto de vitamina de abacate. Sempre tem a palavra não. Tem a frase exclamativa. Quando indica admiração, surpreso, alegria. Usada o sinal, né? O sinal da pontuação. O ponto de exclamação. Nessa frase. Está indicando a admiração, surpreso, alegria. Exemplo. Que bebê mais lindo. Está se admirando do bebê. E ela tem sempre que ter o pontinho lá de exclamação. E as frases interrogativas. Que indicam uma pergunta. Que vem acompanhada do quê? Do sinal da pontuação. Ponto de interrogação. Sempre é uma pergunta, então. Como você conseguiu fazer toda esta bagunça? Uma pergunta, né? Então, vem sempre acompanhado do pontinho. Então, nós conhecemos os nossos sinais da pontuação, que foram a vírgula, o ponto final, os dois pontos, as aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação e o travessão. E agora, nós conhecemos os tipos de frases, que são quatro. Afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa. Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Um conteúdo legal. Espero que vocês tenham conseguido aí e consigam realizar as atividades através dessa videoaula, através dessas explicações. Que vocês tenham conseguido também entender esse conteúdo, tá certo? Deem sempre uma olhadinha no livro. No momento em que forem executar as tarefas, não esqueçam de assistir a aula, de prestar atenção nas explicações e nos exemplos, tá certo? Espero vocês na próxima aula, forte abraço e até logo!